Secretaria do Técnico Administração Eleitoral socializa sistema de recenseamento eleitoral com base biométrica e região administrativa especial, o Ecusi Ambeno. Diretor-Geral Secretaria do Técnico Administração Eleitoral, STAI, Elvira Fernandes Monizateten, socializa sistema de recenseamento eleitoral com base biométrica que o nivel moderniza o sistema de recenseamento eleitoral, incluindo a Técnico Eleitoral e torcida a neve dupla eleitoral. O nosso objetivo hoje em dia é o encontro de nós e a socialização de nós em quatro anos. Agora, quando você socializa, você vai para o outro lado. Quando há o recenseamento eleitoral, atualiza-se em base de análise ou em base biométrica. Eu vou começar a virarsh Shapiro para implementação, tipo de atividadeВы na programação. Diretor KNN descentral, eles são S&E RAROA, Thomas Meta-Hatteden, socialização importante da eleitoral Sira, também precisa ter o recenseamento eleitoral da comandade Sira e a cidadão Sira, que tem sistema FONBIH. E a cidadão, aplica, a cidadão Sira e a cidadão Sira e a cidadão Sira devem ser implementada a atualização que existe na cartão eleitoral da eleitor Sira devem ser atingir agora 16 anos para o tempo. Também é importante que a cidadão conhece o sistema NERAS. Representante presidente autoridade RAUA, Salvador da Cruz Satetem, sistema FONBIH devem ser atingir a participação eleitoral e a eleição turma e a região administrativa especial em Cusci Ambeno, RAUA. Também, a autoridade Sira e o serviço que está no SIN e a cidadão informação da comandade Sira. A lei a Уs olha que até que já estamos comandados nos sistemas 中国 aliismo comandade Sira Tiverdado, Suzy, Zene, Rawa, Kata, total eleitor e Rawa, Hamutuk, Rihun, Lima, Nuno, Resin, Maivei, eleitor e Rihun, Siar Resin, Magla, Partisipa, Iha, Elisaum, Parlamentar, Fuen, La, Lais, Neen. Kusuekusi, Orlando, Oki, Ba, RTT, Eli.